Música As comissões de ciência e tecnologia e a de orçamento que foram instaladas nesta quinta-feira já marcaram as primeiras audiências públicas para darem início aos trabalhos legislativos. Com prazos a cumprir ainda em fevereiro, a comissão de orçamento vai receber a Secretaria de Fazenda e o Tribunal de Contas do Estado na próxima segunda-feira, dia 27, para a apresentação das metas fiscais do último quadrimestre de 2022. A audiência pública vai atender a uma recomendação do TCE à Assembleia Legislativa para que as metas sejam apresentadas ao Parlamento dentro do prazo. Eleito presidente, o deputado André Correia afirmou que pretende atuar com uma gestão compartilhada contando com todos os integrantes da comissão e em conjunto com outras comissões, como a de tributação, por exemplo, para juntos enfrentarem os desafios do orçamento estadual. O vice-presidente da comissão vai ser o deputado Carlos Macedo. Vai ser um ano muito desafiador para o Estado. A gente tem questões aí muito importantes em que a comissão de orçamento e também a comissão de tributação que a gente participa vão ter que trabalhar muito perto. A primeira questão é a queda de receitas que o Estado vai ter fruto da nova tributação sobre combustíveis. Isso vai ser um impacto bastante significativo. Então a gente vai ter aí a questão da reforma tributária. Eu estava em Brasília ontem e que com certeza impacta muito na economia do Rio de Janeiro. A gente tem uma discussão no orçamento e na tributação, porque uma coisa impacta a outra, que é a discussão dos regimes de benefício fiscal. O próprio Poder Executivo, governador na sua posse, colocou que o Estado do Rio de Janeiro tem 363 benefícios fiscais. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada nisso. Isso impacta o orçamento em 20 bilhões de reais. Enfim, então é muito trabalho. Na comissão de Ciência e Tecnologia, foram eleitas como presidente e vice-presidente, respectivamente, as deputadas Elica Takimoto e Dani Balbi. Elas se comprometeram com a defesa da educação, ciência, tecnologia e inovação no Estado e já marcaram a primeira audiência pública para o dia 2 de março. Cientes de que os investimentos nessas áreas dependem de outros recursos, elas também pretendem atuar em conjunto com as instituições de ensino e os demais poderes para ajudar o Rio a voltar a crescer, gerando emprego, renda e aproveitando melhor os espaços de pesquisa existentes. O Estado do Rio de Janeiro tem uma concentração gigante de universidades, institutos de pesquisa e a gente precisa utilizar isso, mas isso demanda financiamento. E isso tem a ver com a política macroeconômica. Então a gente tem que estar em pontes locais, nacionais, internacionais e a gente vai se debruçar muito para dar conta dessas demandas todas. Não há um investimento direto em ciência e tecnologia, um investimento continuado do poder público que a gente em cascata vai sofrer com desemprego, com baixíssimo nível de salários e com desinstalação de base produtiva, desaquecimento da economia de modo geral.